O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ampliou a meta para a aquisição de alimentos este ano. A previsão é adquirir mais de 1 milhão e 300 mil cestas para atender 312 mil famílias em situação de emergência e calamidade. Para a ação, vão ser destinados 82 milhões de reais. A compra será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, com prioridade para alimentos da agricultura familiar, por meio do programa de aquisição de alimentos. De Brasília, Luana Karen.